Gente, tudo bom? Eu estou fazendo isso. Porque amanhã eu vou para... Rio de Janeiro! Natal no Rio. Ano novo é em outro lugar. Mas aí depois eu falo. Férias! Aleluia! Férias! Falei o ano todo. Não tive férias o ano todo. Descanso. Tô merecendo. Mais que merecido, mano. Hoje... Gente, deixa eu contar o que está acontecendo. Sério. Nossa, quase rasguei o short. Eu estava no shopping, né? Com a família toda e tudo mais... Nossa, gente, isso aqui não é gordura, tá? Isso daqui é só minha barriga. Estava no shopping com a família toda lá e tal. E aí comecei a sentir uma dor filha da puta no braço. Adivinhem. Um pelo inflamado. Eu não consigo levantar meu braço direito. E tipo, sabe? Não sei se vocês já tiveram um pelo inflamado debaixo do braço. E aí dói pra caralho. Tipo, você tem que ficar assim. Você não consegue levantar direito. Meu Deus. Eu tenho um problema. Que é tipo... Eu odeio escutar o barulho das pessoas comendo. Qualquer coisa do tipo, inclusive... Ficar machucando uma maçã. Sério. A pessoa comendo do meu lado fica com vontade de socar a cara dela. Ah, Gustavo, isso é frescura. Não, gente, não é frescura. Eu não consigo. Tipo, eu tô comendo gelo, amendoim. Eu fico com vontade de socar a pessoa de tanta raiva. De ficar cutucando o dedo do meu lado. Ou de ficar fazendo algum barulho escroto. Vai tipo, fazendo aquele olhinho assim, ó. São duas horas da manhã. Tenho que acordar às quatro e meia. Olha só. Quem é que não vai dormir? Eu, porque se eu dormir eu não acordo mais. Perfeição. Me toalha a dola de melda. Se um já dá problema, dois vai te fazer pirar. Mano, eu fiquei com uns beijos gigantes na outra foto. Depois que me chamavam de boca de caçapa, eu não entendi a porquê, né, velho? Boca de caçapa. Impressionante. As pessoas não comem a maçã até isso aqui. Tipo, elas acabam bem antes. Véi, eu fico tirando até não sobrar mais nada. Mala já está pronta. Agora é só... Ficar acordado, né? É. Tá todo mundo dormindo, menos eu. Ah. Mano, eu tô rindo tanto desses negócios. Ah, tô chorando, velho. Tô chorando. Galera, eu dormi. O quê? Coca de manhã faz bem pra saúde, ok? Eu dormi. Eu falei que ia ficar acordado, mas eu dormi um pouquinho, né? Bom dia, bom dia, Paloma. Bom dia. Bom dia, Tamires. Bom dia. Você quer me amar? Pegar assim, vai. Pelo outro dia. Rabirinho. Que engraçado, né? Parabéns, que sou mais do que? Pesneu, pesneu. I'm exactly where I'm supposed to be. Amo na iangor de amor, siangu na vez, me dá pra te, me dá pra te, me dá pra te... Obrigado.